Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que vai acontecer? Quando a gente arraba... Você tá aprendendo com míticas? Quando a gente arraba... É, eu tava falando várias vezes a raiva, eu tô só... Pra mim eles falam isso. Você tá falando minha língua. Começa agora o quadro Perguntinha maluca, meu. O quadro consiste em quê? Eu não expliquei nada ali, não deu pra entender nada. Eu tava falando tudo errado, parece um analfabeto. A gente faz pergunta um pro outro. Aquele quer errar, come pimenta até sair fogo pelo... Vai. Vai, porra. É jogar, porra. Que velho, mano. Sabe mexer no celular, viado. Cadê o... Negativo. Cadê o jogo da cobrinha, meu? Ah, vamos jogar o jogo da cobrinha que é melhor, meu. Ele fez tudo errado. É só clicar, viado. Parece o meu pai. Eu não sei mexer nessas tecnologias. Qual é a fruta que você associa com a cidade de Laranjá? Laranjá? Ele nem deu as absorções. Qual é o gato inimigo do piu piu nos desenhos animados? Que país fez o gato que você era presidente? Cuba. Qual a cor associada a grupos ecológicos? Verde. Que feriado é comemorado no 1º de maio? Puta, vem as opções. Eu sei. Porque você era vagabundo. Dia do trabalhador. Mas ele não sabia, cara. Então toma o leite. Porque ele não sabia. Ele respondeu. Mas eu tenho dica. Mas se fode, você quer burro? Se fodeu, caralho. Nos desenhos animados, como se chama o cachorro medroso de salsicha? Scooby. Errou. Scooby-Doo. Se fodeu, burro. A Scooby-Doo é um amigo íntimo, caralho. Vai, pega uma aí. Aí, que delícia. E mostra pra galera. Mas estica bem. Aí. Cara de merda. Nossa, viado. Nossa, viado. Que cantor americano ficou conhecido como o rei do rock? É o Elvis Presley. Quem é o boy da Chiquinha? Caralho, que belíssimo. Meu Deus. Meu Deus. Eu errei. Eu peguei de ser barriga. Eu errei. Eu vou comer, eu não vou porque eu errei. Mano, que bolete burro. Não, agora vai dar. Vai. Vai. Mano, que bolete. Vai. Vai. Caralho, não consigo falar. Tá merda. Qual o tempo de duração de uma partida de futebol? Ah, mas se fudendo essa pergunta, mano. 90 minutos. O saque é uma bebida originária de que país? Japão. Quantos dias tem o ano bissexto? Tá zoando. Bissexto. Eu não sei nem quantos anos tem o normal. Bissexto? É. Quer dizer que tem dois seis. Então, quantos dias é normal? 366. Puta que parou. Qual é a pedra preciosa mais dura encontrada na natureza? Meu pau. Eu vou botar essa zoeira. Sim, fode. Não tem zoeira. Você sabe como. Ó. Para, Guial. Sério. Maramba, eu vou poder tomar um refri. Esse fodeiro tinha tomado com vômito essa merda, porra. Mais uma pergunta. Caralho, cara. Cala a boca, porra. Mais uma pergunta. Cala a boca, porra. Não acabei de morrer. Parece que eu tô tomando água fervendo. Calma, Gabriel. Você que inventou esse vídeo. Foda-se, viado. Eu sou burro. Calma, caralho. Não acabei. Eu tô morrendo. Não consigo nem pensar. Você acha que eu consegui pensar em... Pergunta, caralho. Olha, essa é fácil. Você foi pra escola, né? Não, viado. Não. Fiquei em casa batendo bronha. Vamos descobrir agora. Quem proclamou a República do Brasil em 1889? Pedro Alves Cabral. Nem tem. Pode comer a primeira tomada tatuada. Ai, isso é tão difícil. Nossa, meu cabelo tinha tenteiro, viado. Então, cara, é a última rodada. Isso aí vai dar dor no estômago, velho. Isso aí vai dar uma vazia. É a última rodada, mano. Violoncelo é um instrumento de... De corda. Acertou, filha da puta. Quem criou os personagens Pedrinho e Narizinho? É o... Puta, mano. Pablo, sei lá o quê. É o Ziraldo, viado. É o Ziraldo. É o Ziraldo, mas o Ziraldo. É o Monterlobato. É o Ziraldobato. É o Ziraldobato. É o Ziraldobato. É o Ziraldobato. Não sabia. Se eu ler isso, eu sabia quem era. Juro pra vocês. Mano, eu sou o gordo daqueles gordo escrotos que sofrem de azia, viado. Isso aqui é o inimigo do gordo escrotos que sofrem de azia, viado. Quero ver esse gordo cagando sangue hoje. Ah, vou dar a língua. Eu tenho que ganhar pra isso aí. Que dia é comemorado a programação da República do Brasil? 7 de setembro. Vetei. Ah, não. Ah, não. Vai, vai. Mano, isso que faz incrível, vai. O que você descobri, mano? Nossa, que vídeo. Que vídeo, né, meu? Quem esculpiu o Pinóquio? Gepetto. A atriz e cantora Sandy é filha de qual cantor? Juro. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Tchor, vô, pô. Quem fundou a fábrica de automóveis Ford? Harrison Ford. Eu ouro! Eu sabia que não parece! Harry Ford! Essa última você tem que engolir todo o suco que tem aqui! Tá louco! Sério? Sério? Gosta pra galerinha! Galerinha, pimentinha, boa! Vai! Vai, menininho! Vai! Vai, menino doido! Eu tô passando logo, velho! Parando aquele gordo no fundo! Tipo assim, meia hora! Ai, meu! É assim, o gordo, meu! Não pode brincar com essas coisas! Parece que o gordo vai tomar um fatality! É assim! Tem que mastigar! Tem que mastigar antes! Tem que mastigar! Fazer o barão estralando! Nossa, o caminho chega aqui, ó! O que mede o termômetro? Mercúrio! Grau! Mano, eu tenho um homem! Pimentinha! Tem que dar o estralo! Estralar, é! Modinho dando estralinho! Pimentinha! Mano, esse moleque vai ficar todo fudido! Assim é monstro! Você tá comendo pimenta igual aos Subgrills! Caralho, tá muito forte, viado! Qual o nome da região de Roma na qual vive o Papa? Não, viado! Você não viu onde o Papa mora! Três! Dois! Roma! Um! Onde eu vou, mano? Como é que é que uma pergunta não me lembra! Acabou! Qual o nome da região de Roma? Vaticano! É! Aqui, continente pertence ao Rio Amazonas! Não, mano, caralho! Vai! Amazona! Amazona! Então é isso, galera! Não! Vamos finalizar o vídeo! Come! Então é isso, rapaziada! Pra provar pra vocês... Não consigo falar mais! Minha boca tá ardendo! Pra provar pra vocês que eu sou... Muito louco! Eu vou comer... Eu não posso falar palavrão! Eu vou comer essa primeira! Eu não sou muito louco! Se gostou, deixe um like aqui embaixo! Vamos bater recorde de likes! 100 mil likes! Né? 100 mil likes! Se inscreve no canal do Mítico! Visa Mítica! Se inscreve no canal do Refri! Louco de Refri aqui embaixo! E vamos bater recorde! Deixa um comentário aqui! Tira a print da melhor careta! E manda lá no Twitter! E comenta aqui! Qual os desafios que vocês querem que a gente faça! O que vocês querem que a gente coma! O WhatsApp, essas merda! Comenta aqui embaixo! O que vocês querem que a gente faça! No próximo vídeo se fudando! É isso! É nóis! Se inscreve aqui no botão de inscrever-se! Me segue nas redes sociais! É nóis! Falou!